E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. O seu nome é o povo. Que nasceu a domanda, Vida de Ano, Que nascia. Doa em cruz da Nava, O Império do Interno. A lei da igreja se expandia. Vai as vintas e as terras, Vida América, Eu vou te levar, só a conhecer o Império Eu sou o Império, eu sou o Império Eu sou o Império, hoje eu te canso a passar A história de um povo me cantei E você se encontra com os sentimentos e mudas do amor A verdade é vergonha de caralho A história de um povo me cantei E você se encontra com os sentimentos e mudas do amor A verdade é vergonha de caralho A história de um povo me cantei